Olha aí, o conforto... Vixe e maria! 400 quilômetros nos separa de Juazinho do Norte, no Ceará, aqui é a cidade de Assunção, no estado da Paraíba. Acabamos de chegar, vamos à procura do homem mais alto do Brasil, conhecido por Ninão. E essa é a casa do Joelson Fernandes da Silva, o Ninão, casa inclusive construída pelo governo da Paraíba, quando o Cássio Cunha Limba era governador em 2007. A casa é diferente, porque tudo aqui é acima do normal, pé direito, a porta, tem dois metros e meio de altura aproximadamente. E nós vamos chegar aqui na casa do Ninão. O Ninão está aqui sentado, licença, boa tarde, Ninão, não sentado aqui no seu sofazinho improvisado, feito para ele mesmo. Olha, o Ninão, tudo bem, boa tarde, lá de Juazeiro do Norte, Bolhões, estamos chegando aqui na sua cidade mais uma vez. E olha aí, só para dar ideia aqui, estamos sentando aqui ao lado do Ninão, com licença, fica aqui com... Opa, olha aí, com conforto, vixe e maria, quase não dá para mim. Olha, a situação aqui é em que o Ninão, que é o homem mais alto do Brasil, dois metros e... Trinta. Calção de sessenta, pesando cento e oitenta quilos. Agora, o querido domingo legal do senhor Sportingoli, como é o Ninão, se considerar assim o homem mais alto do Brasil? É bom, graças a Deus, efetiu muito esse negócio da SBT, bastante, fiquei mais conhecido ainda. E que boas coisas devem vir por aí. Se Deus quiser. E não, você mora aqui desde que o governador, o Cássio Cunha Lima, fez essa casa para você, porque a sua lá, realmente, era pequena. Há três anos atrás. Três anos atrás. É. E aqui, o seu divertimento, o seu dia a dia, o quê? Meu passatempo é jogar videogame, às vezes uma sinuquinha. Sinuquinha. É. E a internet, nem se fala. É, nem se fala, gosto também. Aí, você espera esse sofazinho para você aqui? Foi um rapaz, de uma pessoa, chegou aqui, tirou as medidas, Aí, eu vou para lá com um mês, ou foi dois, de repente, chegou aí com o sofá feito. É, bem-vindo. Com certeza. Você tem muita vontade de conhecer lá o Pátio César de Juazeiro de Nova, você não conhece? Não conheço, a minha vontade é essa. De visitar o Juazeiro. Com certeza. Falam que é muito bonito e eu queria ir lá. A estátua do Pátio César de Juazeiro de Nova, você tem um metro, é dois metros, é 25 a menos, praticamente. 25 a menos. Mas, por exemplo, já é um diferencial bastante, bastante grande. É. Não, me mostra um pouquinho aqui, mostra aqui do seu dia a dia. Ô, coisa de, olha só. Eu quase não coloco os pés no chão, o sofá do meu, olha o tamanho da fera aqui. Fica na frente dele, eu sou uma criança, eu tenho um metro e oitenta. Tudo para ele aqui foi adaptado. Vamos mostrar aqui, não. Então, olha, a casa para ele, é, é, pé direito é quatro metros? Quatro metros. Quatro metros. Vamos conhecer aqui os aposentos do Ninão. Vamos lá, vamos na frente, não. Vamos lá, Júnior. Chegando aqui nos aposentos do Ninão, a casa toda preparada, foi feita com todas as portas, as altas, para que ele tivesse realmente mais conforto, pudesse se locomover melhor. Aqui, ó. Essa é, aqui é o quarto, com a quarta do Ninão. Aqui é o meu quarto. Aqui é a cama do Ninão, a cama também, mas aqui não. A cama para ele, ô, Júnior. Cama também feita especialmente para ele. A cama tem assim, o quê? Um, dois, três metros só de cama. Três por um e dez, mais ou menos, né, meu? Aqui você consegue repousar bem. Ah, com certeza. Só para a gente ter uma ideia aqui. Olha, a cama feita, reforçada, porque 180 quilos, olha o tamanho ainda. O rapaz, os pés ainda ficam aqui, passando quase no vizinho da cama. Está aqui. Esse aqui é o Seu Joetos, conhecido com o Ninão, na Paraíba, em Assunção, pertinho de Campina Grande. É um local, uma cidade bom, um clima maravilhoso, uma cidade pequena. Quantos habitantes, mais ou menos, aqui na cidade? Há uns quatro mil. Quatro mil habitantes. O pessoal vive aqui de quê, Ninão? De caulinho. Caulinho. O que é o caulinho? Explica o que é o caulinho. É um material que tira do chão. É um minério no caulinho. É um minério, no caso. O cavo, o cavo no filhão, aí limpa, limpa o caulinho, deixa toda a alvinha aí, bota em cima, a caça não pega e leva para o desencantamento. Ele serve para quê? Para borracha, louças. Falei dizer que é para tinta também, fazer tinta? Tinta também. É um minério importante aqui, que é o meio de vida da... É o meio de vida aqui. Inclusive, vou dizer que você trabalhava nisso aqui, quando era mais jovem. Era. Difícil, disse que desce de buraco abaixo. Pesado. Quantos metros de fundura? Vinte, trinta metros. Trinta metros? Trinta metros de fundura. E aqui, Nino, aqui é o banheiro. Mostra um pouquinho para a gente aqui também. Porque deve ser tudo transformado, tudo na altura. Para aqui, olha aqui. Mostra cá, Júlio. Dá para chegar aqui? Olha aqui. Olha só o tamanho do chuveiro do Nino. Eu não consigo tomar banho aqui. Olha, eu não consigo. Olha, sei que eu tenho que botar um banquinho para mim. Para tentar abrir, não consigo abrir a torneia. Olha aqui. Mas aqui fica só debaixo do chuveiro. Fica só do mar. Chuveiro, justamente na altura dele, para ele poder... Agora melhorou, né? Melhorou bastante, graças a Deus. Tomar banho nessa altura aqui, tá? Tá bom demais. Se fosse um tamanho normal, eu teria que ir. Tem que se sentar. Quando você chega num hotel, assim que você viaja, com dificuldade. É muito difícil. Tem que tomar banho abaixado mesmo. Tem que... Não tem outro jeito, né? Tem até uma altura padrão. É, padrão. Aqui o vaso também sanitário foi feito com uma altura mais elevada, para poder facilitar a vida do Nino. E ali, mostra lá aí. A pia também é adaptada, especialmente, para o homem mais alto do Brasil. O segundo mais alto do mundo é o Nino da Paraíba, com 2 metros e 32 de altura. O segundo mais alto do mundo é o Nino da Paraíba, com 2 metros e 32 de altura. O segundo mais alto do mundo é o Nino da Paraíba, com 2 metros e 32 de altura.